Opa, estamos na área com mais Calendário registrando 3 de novembro de 2022, queridão E o tempo está passando rápido E falando em tempo está passando rápido A gente está chegando aí no final de várias temporadas no esporte E a Onda Oeste traz para você na íntegra aqui O passo a passo, as notícias, tudo o que está acontecendo A gente traz para você aqui E fazendo companhia para a gente nessa tardezinha Roseria Morim, que acabou de chegar E aí menina, boa tarde Boa tarde Gabriel, boa tarde Mari Boa tarde a você que está aí do outro lado Boa tarde Roseli, boa tarde Gabs Boa tarde gente Pois é Mari, está acontecendo aí nessa temporada O final na verdade da temporada de vários esportes E por um outro lado está começando a nossa Copa do Mundo Daqui a pouquinho 3 passos aí Já estamos assistindo o Brasil em Campo menina É verdade viu Gabs Em novembro, nesse mês agora já começa a nossa Copa do Mundo É isso mesmo E se a gente fala de Copa, a gente fala também dessa promoção maravilhosa Que a Cogil preparou com exclusividade para você aqui Cliente da Cogil e também ouvinte aqui do nosso Mundo Esporte É isso mesmo viu Gabs De olho no lance é o nome da promoção da Cogil maravilhosa O que você tem que fazer? Se você está construindo ou reformando Dá uma passadinha lá na Cogil Conversa com o seu atendente que você está acostumado a comprar com ele Pede para ele cadastrar o seu palpite Palpite no que? No jogo do Brasil gente Tem 3 jogos já marcados na tabela Você vai lá, coloca o seu palpite para os 3 jogos E deixa lá, deposita na Cogil, deixa lá Aí você fez uma compra por exemplo nesse mês de mil reais Se você acertar o resultado do primeiro jogo no Brasil Aí você já vai no mês seguinte Quando você for comprar na Cogil Você já ganha 25% de crédito Sobre o que você comprou no outro mês Ou seja, você já chega lá com 250 no bolso Bom demais né não? É sensacional, é promoção de olho no lance Roseli É isso aí, só a Cogil que faz Quer ver aí se você é bom de palpite? É, bom de palpite, bom de seleção e bom de construção hein queridão Isso Aqui não, aqui tem Cogil querido Galão, Galão Pois é galera, vocês que estão aí ouvindo a nossa programação E é torcedor do Galão da Massa E aí, que tal participar com a gente e mandar sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp? Isso, estamos abrindo espaço para você Aqui pelo 3799866103 Inclusive, se você tiver alguma informação que a gente não passa para você aqui Algum detalhe assim, pode mandar para a gente aqui No final do programa a gente faz aquela passada aqui no nosso WhatsApp E mandamos abraço para todo mundo Combinado Mari? Combinadíssimo Bom, e já que está tocando o hino do Galo Vamos falar do Galão da Massa né Roseli? É isso aí Gabriel, vamos lá Na última terça-feira o Atlético visitou São Paulo no Morumbi Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Os dois times estão em disputa direta pela vaga na Libertadores O jogo já começou bom Os dois lados atacando e deixando espaço para o outro atacar Aos 22 minutos de jogo, Keno levou a bola à linha de fundo e cruzou para o meia da área Zaracho chegou para chutar de primeira, mas a bola desviou em Pablo Maia O árbitro marcou o pênalti sem nem precisar conferir no VAR O jogador São Paulino estava com o braço aberto e impediu a finalização em direção ao gol Penalidade máxima e amarelo para Pablo Maia Depois de bastante reclamação, Vargas cobrou o pênalti e marcou o primeiro Até então o jogo estava equilibrado A partir do gol, o São Paulo foi melhor Aos 39 minutos, escanteio para o tricolor Bate e rebate na pequena área Ferraresi dá um bonito toque de calcanhar Paralel, que chuta e a bola bate na zaga atleticana Voltando para o meio da área onde está o artilheiro Caleri Que chutou de primeira para empatar a partida No finalzinho do primeiro tempo, aos 49 minutos Leo avança pela direita e chuta forte de muito longe para o gol A bola desvia em Guga e sobra na área de novo para Caleri Que chuta para o gol Everson defende, a bola bate na trave e volta para os pés do argentino Que empurra para os fundos da rede Virando o jogo 2 a 1 Para a volta do intervalo, Cuca substituiu três jogadores E o jogo ficou melhor novamente para o galo Que colocava pressão Aos 35 minutos do segundo tempo, Mariano cruzou para a área E Vargas, com um leve toque na parte externa do pé Tirou do goleiro e marcou o seu segundo Empatando o jogo E terminou assim Dois gols do argentino Caleri E dois gols do chileno Vargas Pois é, cara Por que o galo não acontece isso com o galo Todas as vezes, em todos os jogos O time jogou bem O Cuca mexeu certinho Ficou tudo ok ali Mexido ok O danadão do Vargas ali Fez gol, jogou pra caramba E esse gol, esses gols aí Dois do Caleri e dois do chileno Vargas E de nenhum brasileiro Oh meu, vou te falar Pois é Eu reparei isso aí também Entendeu? E falei, poxa, cadê os brasileiros para fazer os gols do galo? É, foi dois gols aí Pois é Do Caleri e do chileno O Caleri é argentino, né? E o Vargas é chileno Marcando os gols, então Quatro gols no jogo aí A torcida fica feliz, né? Vai lá ver quatro gols Mas mesmo assim, ó, Atlético Tá fraquinho, hein? Dois a dois É, pelo menos não desceu, né? Subiu um pontinho aí Ah, mas eu preciso dar uma zoada no Daniel, né? Já deu uma mexidinha ali no elevador, né? É, deixa ele Por enquanto, né? Por enquanto, né? Tá certo E o que mais a gente pode falar, Roseli? Então, agora faltando apenas três jogos para o final do campeonato A emoção na disputa pela vaga na Libertadores aumenta O Galo empatou com o São Paulo na terça Passando o Atlético Paranaense Mas durou pouco O Furacão já retomou a posição vencendo na quarta-feira E devolveu o Xará Mineiro para a sétima colocação A diferença agora entre os dois times é de dois pontos A sequência atleticana tem Botafogo e Cuiabá em casa E o último jogo é o Corinthians fora de casa Com os resultados da rodada Apenas a última vaga na fase de grupos Ainda está em disputa Entre seis times diferentes Além do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro São Paulo, Fortaleza, América, Botafogo e Santos Ainda tem possibilidade matemática De chegar à sexta posição Nossa! Pois é, então ficou só um pouquinho na sexta E já voltou para a sétima de novo Ê, Atlético! Está nadando, nadando, nadando e... Sétima posição de novo Está igual água de lagoa, Venço Não mexe Não mexe Pensei quando alguém joga uma pedrinha Mas dura pouco Pois é, cara E eu fico pensando, Mari Quantos times dependendo da tal da matemática aí, né, cara? Pois é É um horror, pelo amor de Deus É verdade Quando chega o final, assim Está todo mundo empinhocado na tabela ali Um precisa que o outro perca O outro precisa ganhar O outro se empatar, já passa E é aquela loucura, né? Sempre final de campeonato é assim Por isso que não pode deixar para fazer as coisas no final, gente No último momento No último momento, entendeu? Tem que começar já deslanchando Já garantir Vai ganhando pontos e ficando lá na frente Já garantir, né, Mari? Esse negócio da matemática aí Eu vou falar para você, viu? Pelo amor de Deus Turcida, haja coração Como se diz o nosso Galvão Bueno Haja coração, amigo É isso mesmo, meu Galvão É isso aí Se já falamos aqui do Atlético Vamos convidar também o torcedor cruzeirense Isso aqui, ó Para vir com a gente juntos No nosso Onda Esporte Pode ser cruzeirense Pode ser atleticano Enfim, cara Você que é amante do esporte Do futebol Ou de qualquer outra modalidade Pode mandar sua mensagem para a gente Seja bem-vindo aqui Ao nosso Onda Esporte Que é feito exclusivamente E com todo o carinho do mundo Para você É isso aí Vamos interagir Vamos falar do cruzeiro Vamos falar do cruzeiro A primeira meta de Ronaldo Como dono de 90% do cruzeiro Já foi cumprida Subir para a primeira divisão Agora o objetivo É se manter entre os 12 primeiros Colocados no Brasileirão 2023 Isso significaria a classificação Para uma competição internacional A Copa Sul-Americana Participar da competição Aumentaria o número de partidas no ano E consequentemente O valor dos direitos de imagem Dos patrocinadores E ainda recolocaria o clube No cenário internacional Segundo revelou a equipe de Ronaldo Esses objetivos foram traçados Antes mesmo do começo da temporada de 2022 E até então tudo correu como planejado Outro ponto que faz parte do planejamento É o número de sócios do clube Quando o Ronaldo chegou Eram cerca de 10 mil Hoje são 70 mil E para o ano de 2023 A intenção é bater os 100 mil Pelo menos é o que falou o fenômeno Abre aspas A meta para o ano que vem É bater 100 mil sócios Para começar o ano Acho que é uma boa meta E a torcida do cruzeiro Vai fortalecer muito Fecha aspas É isso mesmo Ele é bom de bater maetas Né, Ronaldão aí Já está vislumbrando O brasileirão de 2023 Então para você ver como o cara Pensa à frente mesmo, né Pois é, cara Eu achei sensacional Essa atitude aí Do Ronaldão Frente ao cruzeiro Começou a projetar a parada Lá antes da temporada de 2022 E está ali, ó Naquele passo a passo Mantendo o foco ali O cruzeiro agora na Série A Já deixou a Série B para trás Foi campeão Levantou a taça A torcida está feliz E eu creio que ele vai conseguir Bater mais essa meta aí Que, ó De 10 mil para 70 mil É muita coisa 60 mil pessoas Ele conseguiu arrecadar Só esse ano Gente, é muita coisa É muito torcedor E ali, ó O sócio torcedor é o seguinte, meu amigo No final do mês ali Já vai lá e já paga lá o boleto Do sócio torcedor Porque não quer perder o jogo E também não quer perder os descontos E as modomias que o time oferece, né Você é sócio torcedor? Eu ainda não sou sócio torcedor Vai virar? Vou me tornar Você é um desses 100 mil aí Desses 100 mil sócios Aí você vai perder a vaga na Gaviões, viu Você vai ter que abrir mão do Corinthians Porque não, é sócio torcedor de outro time Me torcendo pro Corinthians Não dá, né, gente? Não, mas é só pra dar uma forcinha aqui pro Ronaldão Porque o homem é bom, velho É espetacular Ah, ele tá precisando É pobre, tadinho Ele tá precisando Ah, é E aí, outra coisa que eu achei super interessante Em relação ao Cruzeiro É o cenário internacional Isso O cenário internacional Aumenta os valores ali do time Em questão de patrocínio Em questão de direitos de imagens Então isso aí é mais uma meta sensacional Que eu achei, ó Bom demais Da cabeça do nosso querido Ronaldão E todo o seu staff ali Não era ele que já tava no Estrela Lê ali Conversando com o time holandês Ele fez uma parceria, né Com o PSV E ele tem um time também nos Estados Unidos, né Tem, tem um time nos Estados Unidos Ele é dono de um time de futebol nos Estados Unidos É isso aí Eu vou lembrar o nome e vou te falar Tá ali, ó A conexão Brasil-Estados Unidos-Holanda Vai bombar É isso aí, Mari A gente continua falando do Cruzeiro Aqui no nosso Onda Esporte Para atingir o objetivo de terminar Entre os 12 primeiros do Brasileirão No ano que vem O Cruzeiro precisa reformular o elenco E para isso, ações já começaram a ser feitas O diretor de futebol, Pedro Martins Falou sobre manter os atletas Que se destacaram em 2022 Abre aspas A gente vem tentando manter um relacionamento próximo Já houve a renovação do Rafael Cabral A compra de Lucas Oliveira e do Neto Moura E alguns outros que estão em diálogo Fecha aspas Além do zagueiro Neres Que foi contratado para substituir o titular Zé Ivaldo Que deve voltar ao Atlético Paranaense Outro zagueiro ainda deve vir para o time E outras posições estão sendo monitoradas Para que o Clube Mineiro contrate O goleiro do Atlético Paranaense Anderson Já estaria acertado com a Raposa Segundo informações E pode ser anunciado a qualquer momento O time Celeste também busca jogadores Para as duas laterais Enquanto tenta negociar A permanência de Matheus Bidu Que pertence ao Guarani E custaria 6 milhões de reais Para continuar no time Mineiro Valor considerado alto Pelo menos dois jogadores de meio campo Devem ser contratados Já que o William Oliveira Canezinho E Pablo Siles Devem sair Pois é É aquela mexida Que o Cruzeiro Vai ter que fazer Não tem como Eu sei que é uma hora Que você tem que Rever a questão dos valores E tudo mais Mas se quer trazer E contratar jogadores bons Vai ter que abrir mão De dinheiro Porque A não ser que O Ronaldo Traga Sei lá Algum parceiro dele Algum emprestado Dos times dele mesmo Ou do holandês Que ele já está ali É isso aí Agora Se quiser contratar Os jogadores Para a Série A E para manter um time Um elenco forte Vai ter que abrir mão De dinheiro Vai ter que gastar Vai ter que tirar o escorpião Do bolso E para o que ele está Vislumbrando A meta para 2023 Ele vai ter que sim Investir em jogador Gente Não tem como Porque ele quer chegar Lá no alto da tabela Em 2023 Mas se não investir Não vai chegar Isso aí A gente tem que ser realista Não adianta falar Ai não Porque vai para o Cruzeiro Porque é meu amor Porque ele vai Não gente Vai ter uma promoção Série A é outro babado Leva três e paga dois Não vai ter jeito É outro rolê Vai ter que tirar o escorpião Do bolso Como diz o Gabs Mas aí tudo isso É aquela coisa Ele não é bobo Ele sabe Ele está fazendo metas Está cumprindo metas Principalmente Então ele deve estar Com alguma coisa na cabeça E agora ele está Com essa parceria Lá com o PSV O que pode acontecer O PSV tem o seu time De base também Deve ter algum jogador Lá que está se destacando Se destacou No campeonato passado Com certeza Na série Na série B Sei lá Alguma coisa assim Ele pode trazer Esses jogadores para cá E mandar jogadores Do Cruzeiro para lá Também para treinar E tudo mais Então É isso aí É esperar para ver O que o Ronaldão vai fazer Eu espero que ele Eu tenho certeza Eu não espero Eu tenho certeza Que ele vai fazer Uma boa jogada É inteligentíssima Inteligente Sabe das coisas Conhece muita gente Influente Entende de futebol Mais do que ninguém Porque por favor O cara é um fenômeno E cada vez Que ele toma uma atitude Aquelas que a gente fica De boca aberta Você fala Como eu não pensei nisso Porque eu não sou o Ronaldo O time dele Se chama O outro time dele Que também subiu Para a série A É o Real Valadoli Está vendo É fenômeno também É fenômeno Ele é fenomenal É isso aí Você quer mandar um abraço Para você Falando em Cruzeiro Eu quero mandar um abraço Para minha irmã Laís Que é cruzeirense E hoje ela está aí Fazendo aniversário Então parabéns Laís Deus te abençoe Ela é cruzeirense Um grande abraço Para você aí Muitas felicidades E um abraço Que vai também Para o marido dela O Adilson Que é atleticano Galo doente É isso aí Um abração a vocês aí Parabéns Laís Tudo de bom Tudo de bom Menino Parabéns Mari Vamos ali no intervalo comercial Rapidinho Tomar uma aguinha É o tempinho De deixar o filtro Encher o copo E a gente volta Com muito mais Aqui no nosso Onda Esporte Então bora Gabi Pode ser no oferecimento Da Cogil Materiais para construção E acabamento Com certeza De olho no lance Passa lá na Cogil Cadastre o seu palpite E aí meu bem É só ser feliz Onda Oeste Oiê E aí Tudo certo Estamos de volta Aqui ó Na área Com o nosso Onda Esporte No oferecimento da Cogil Materiais para construção E acabamento Onda Oeste Muito bem Estamos de volta Aqui ó Com aquela gingada Brasileira Na área aqui Queridão Com o nosso Onda Esporte E agora A Marisol vai falar Pra gente A respeito aí Do Palmeiras Campeão E o resto da tabela Mari E Daniel A pessoa faz isso De sacanagem Com a gente Então vamos lá Fazendo Parmeira Parmeirinha Vamos Vamos lá O Palmeiras É campeão brasileiro Pela décima Primeira vez É isso mesmo Viu Gabs E antes mesmo De entrar em campo Ontem O Verdão Já sabia Que era campeão Pois O América Venceu o Inter No Independência Por 1 a 0 Impedindo que o time Gaúcho Pudesse alcançar O líder Com 13 pontos De vantagem Faltou ar aí Com 13 pontos De vantagem Com apenas Mais 9 Em disputa O Palestra Garantiu o título Com 3 rodadas De antecedência Para mostrar A superioridade Do time Diabel Ferreira Quando entrou Em campo Na noite de ontem Ainda goleou Fortaleza Por 4 a 0 Além do título Do Palmeiras Outros dois times Garantiram Seus objetivos O Fluminense E o Corinthians O Tricolor Carioca Venceu fora de casa Do Ceará Do Ceará Por 1 a 0 E o Timão Venceu o Flamengo No Maracanã Por 2 a 1 Os dois times Alcançaram 61 pontos E estão garantidos Na fase de grupos Da Libertadores Do ano que vem Deixando apenas A última vaga Do sexto colocado Em disputa O Atlético Paranaense Venceu em casa Por 3 a 2 Contra o Goiás E tem 54 pontos Seguido pelo Galo Em sétimo com 52 E São Paulo Em oitavo com 51 Os dois empataram Em 2 a 2 Na terça-feira E estão nas vagas Para a pré-Libertadores O América vem em seguida O América vem em seguida Na nona colocação Com 49 pontos O Fortaleza Em décimo com 48 E o Botafogo É o décimo primeiro Com 47 pontos Depois de perder em casa Para o Cuiabá Por 2 a 0 O time matogrossense Conseguiu ultrapassar o Ceará E saiu da zona de rebaixamento O Santos Venceu o Atlético Goianiense E está em décimo segundo Com 46 pontos Ainda com chances De chegar a vaga Na Liberta E com a derrota O Dragão Ainda se mantém Na zona de rebaixamento Com 33 pontos O Bragantino Venceu o Havaí Fora de casa Por 2 a 1 E não pode mais ser rebaixado Enquanto o time de Santa Catarina Com a derrota Confirmou o seu rebaixamento O Goiás Perdendo do Atlético Paranaense Se mantém em décimo quarto Com 43 pontos Também se livrou da Série B Por último O Coretiba Venceu o já rebaixado Lanterna Juventude Por 1 a 0 E está em décimo quinto Com 38 pontos Ainda correndo riscos De cair É isso aí Aquele famoso pega-pega No final da temporada Um vai para cima O outro vai lá e puxa O saldo de gols Aumenta a possibilidade E todo mundo com objetivo E para Libertadores Desculpa O Corinthians já está lá E o Coringão Venceu o Flamengo Mas o Galo está chegando Tem que ver se ele sai Nessa sétima Alguém pegou o Galo Pela perna E o Cruzeiro Continua lá na Série B Joga semana que vem Domingo pela Série B Só para levantar a taça Pois é Mas não vai para o Libertadores O Cruzeiro vai passar longe Dessa vez Bora destacar aqui A Champions League Onde o PSG jogou E ganhou Pois é Fiquei sabendo que terminou A fase de grupos Terminou a fase de grupos Da Champions League E já sabemos Todos os times Que se classificaram E vão disputar As oitavas de final Do maior torneio De clubes do mundo Querido É isso aí No grupo A O Napoli e Liverpool Se classificaram Os dois com 15 pontos Mas o time italiano Fica na frente Pelo saldo de gols No grupo B Porto com 12 Se classifica em primeiro E o clube Brasg Com 11 pontos em segundo No grupo C O Bayern de Munique Fez a fase perfeita Vencendo todas as partidas E se classifica em primeiro Com 18 pontos A Inter de Milão Passa em segundo Com 10 pontos E portanto no clube No clube D Que entrou na última rodada Quem entrou na última rodada Com todos os times Disputando a classificação Quem passou Foi o Tottenham Com 11 pontos E o Weitracht Frankfurt Com 10 No clube No grupo E O Chelsea Em primeiro Com 18 pontos E o Milan Em segundo Com 10 O Real O Madrid Foi o primeiro Colocado no grupo F Com 13 pontos E o Red Bull Leibs Foi o segundo Com 12 No grupo G O Manchester City Ficou com a primeira Colocação Fazendo 14 pontos E o Borussia Dortmund Ficou com a segunda Fazendo 9 pontos Por último No grupo H O primeiro colocado Foi o Benfica Com 14 pontos Empatando Empatado Com o segundo Paris Saint-Germain Agora Os confrontos Das oitavas De final Serão sorteados Entre estes times Os favoritos Para vencer o torneio São o Bayern De Munique Foi o único time A passar A fase De grupos 100% 6 jogos 6 vitórias Mesmo estando No grupo da morte O Real Madrid Sempre vem forte E é o atual Campeão O Napoli Surpreendeu Vencendo várias Partidas De goleada Apesar de Passar em Segundo No grupo O PSG Também se mantém Como favorito O Benfica Também é uma Surpresa Desta fase De grupos Ficou em primeiro Na frente Do PSG E eliminando A Juventus O Master City Também é Um dos Postulantes Ao título Assim como O rival Liverpool Por serem Dois times Com elencos Milionários É isso mesmo Tem alguns times Que a gente Teve Uma surpresa E outros Não foram tão Grandes Igual o Bayern De Munique Por exemplo Esses times São muito grandes PSG E tudo mais Eu já tenho O meu ponto de vista Em relação A final da Champions Eu acho Que vai ficar Entre PSG Real Madrid E o Bayern Como favorito O Bayern de Munique Está muito forte Eu também acho Que o Bayern Leva esse ano Eu creio que o Bayern Leva também Vai ficar Entre Bayern PSG Porque o PSG Tem esse objetivo Tem um elenco Maravilhoso Só precisa De encaixar melhor As peças ali Ter mais aquele Volume de jogo E isso vem Já acontecendo Nos últimos jogos Do PSG Então eu creio Que deva ser Um dos favoritos PSG Bayer E Real Madrid São os elencos Milionários E o Manchester City Também Ali vem Vem capengando Mas está indo Está com o time Um elenco Sensacional Tem o Halland Aquele famoso Cometa Que o pessoal Conhece nas transmissões O pessoal fala O Cometa Halland O cara vem Tem um Cometa Halland Ele tem um tartaruga ninja Lá no PSG São os times De milhões De dólares É isso aí Bom Deixa eu mandar um abraço Aqui para os nossos ouvintes Quero mandar um abraço Para o Ricardo Madeira Que ouve aqui O nosso programa Na hora de almoço O cara está sempre Indo e vindo De repente ele para Em algum restaurante Alguma coisa assim Está voltando para o carro E sintoniza a Onda Oeste Um abraço para você Cruzeirense Doente Esse daí Abraço querido Tamo junto E também aqui O queridão No campo do Atlético Aqui Shake O nosso famoso Shake O baixinho inteligente Um abraço para você Querido Tamo junto É isso mesmo Valeu Tamo junto É isso E foi mais um Onda Esporte Gostou Mari? Gostei muito Tirando a parte Que eu fui incumbida De falar do Palmeiras Mas tudo bem Fazer o que Também fui incumbida De falar do meu timão Que ó Só o orgulho Corinthians Valeu Você ganhou Do campeão Da Libertadores Simples assim É isso aí Roseli Um abraço para você Abraço Gabriel Até amanhã Abraço Mari E a você também Aí do outro lado Um grande abraço Obrigada pela sua companhia Valeu Valeu Roseli Valeu Gabs Valeu todos vocês Que estão aqui com a gente Desde de manhãzinha Ou você que chegou Só para ficar sabendo Do esporte mesmo Não tem problema Um grande beijo Para vocês Amanhã eu e Gabs Estamos aqui A partir das nove horas No show da onda E aí lá para o meio De vinte mais ou menos Nós três nos reunimos aqui Para trazer o melhor do esporte Para vocês É isso mesmo Agradecendo aqui A Roseli Morim Marisol Eu também Gabriel Um abraço para você Queridão atleticano Doente também Nossa senhora Está sofrendo Vem aí o nosso queridão André Pança Que torce por Fortaleza A gente se fala amanhã Vem aí Eu tamo junto Onda Oeste Você